Fala pessoal do Portal do Gremista, passando aqui para a gente falar sobre a possível volta do ídolo Luan que está no Corinthians afastado neste momento, eternizado também na memória de todos os gremistas o grande craque do continente em 2017, campeão da América e eu gostaria de dizer para vocês e esplanar alguns empencilhos aí que o Corinthians está colocando na negociação apesar do negócio estar perto de ser concretizado antes disso gostaria de pedir para vocês curtirem esse conteúdo, comentarem o que vocês acham sobre a possível volta de Luan e seguirem, se inscreverem no canal do Portal do Gremista Bom pessoal, como eu disse logo de cara no início do vídeo, o assunto aqui desse conteúdo é sobre o Luan e às vezes a gente faz até um mistério aqui sobre quem a gente vai falar para manter a atenção de vocês mas dessa vez eu já quis logo no início do vídeo dizer que é sobre o Luan cheguei até a botar a câmera aqui um pouco mais perto do quadro para aparecer o Luan para vocês e hoje eu obtive a informação de que o Luan está perto realmente de vir para o Grêmio faltam alguns pequenos detalhes e aí quando eu fui tentar saber quais eram esses pequenos detalhes saiu a informação divulgada pelo Portal UOL de que o mandatário do timão, o Duílio Alves deu uma declaração falando que o Corinthians não aceita emprestar o Luan por mais que o Luan já esteja algum tempo sem jogar e afastado o Corinthians não aceita mais emprestar o Luan para nenhum time o Luan foi emprestado para o Santos na última temporada e ele falou o seguinte o Luan atleta do Corinthians com contrato até 31 de dezembro e segue treinando da mesma forma que estava aguardamos possibilidades existe interesse do Grêmio, público, mas não diretamente ao Corinthians conversam com o empresário do jogador e queremos uma solução de uma vez por todas nos próximos dias o Corinthians não tem interesse nenhum em emprestar o jogador então qualquer negócio tem que ser de forma definitiva então aí o presidente deixou claro além da possibilidade que não existe do empréstimo também deixou claro que o Grêmio já trata com o empresário do Luan algo que também já é mais notório e aí também existe a informação de que o Luan quer receber uma quantia do Corinthians devida pelo Corinthians por tempo já jogado e isso também são coisas que dificultam essa negociação que eu espero que vai acontecer porque há o desejo mútuo dos dois o Corinthians não vai fazer jogo duro no sentido de que não se opõe a liberar o Luan só que ele quer liberar num molde de negociação específico específico, não emprestando liberando o Luan de forma definitiva e o Luan também vai querer algum ressarcimento que certamente o Corinthians vai e esperamos todos parcelar e o Luan possa vir ao Grêmio mas essas são as informações de momento o Corinthians tem essa novidade apesar do Luan estar treinando em separado e não fazer mais parte dos planos o Corinthians não aceita mais emprestar o jogador certamente quer encerrar de qualquer forma e de qualquer maneira imediata o seu vínculo com o atleta esperamos que o Luan venha para o Grêmio ainda nessa semana acho que como foi informado a mim que o negócio está próximo mas ainda existem alguns detalhes importantes a serem aparados para que o Luan venha para o Grêmio novamente convido vocês a curtir comentar o que vocês acham da volta de Luan e apreciar o futebol desse ídolo do Grêmio caso ele volte e esperamos todos que tenham sucesso continue ligado na página do Portal do Gremista para muitas informações e notícias ao longo da semana e dá alegria agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor aplicativo Portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão